Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o SD PM Florencio, certo? Atualmente aqui eu tô no Assim Falou Papa Mike, ministrando a cadeira de Direito Penal Militar, beleza? Fui aprovado na PM Paraíba, obviamente, PM Ceará, PM Pernambuco, atualmente estou esperando aí pra exercer o cargo de sargento da Polícia Militar e também fui aprovado no cargo de agente e escrivão da Polícia Civil. Se você não me segue ainda, dá uma moralzinha na rede social, no Instagram, certo? r__florencio2o Galera, qualquer dúvida em relação a essa lista, vocês falam pro pessoal aqui do suporte, da plataforma ou vocês podem também entrar em contato comigo aí através do Instagram, beleza? Bora dar, vamos começar aí hoje, falar sobre o estatuto da TMPB, certo? Vamos resolver aí aproximadamente 15 questões. Florencio, como a gente estuda essa parte do Direito Penal Militar e o Estatuto da PMPB? Senhores, já falei em outras aulas, a parte do Direito Penal Militar é a parte do Direito por si só, leitura de lei seca, certo? Está previsto no edital dos senhores aí, eu vou só relembrar, olha, artigo do 12 ao 19 do Estatuto, Artigo 26, do 27 ao 29, 30, 31, 33 ao 39. Estatuto da PMPB, vocês têm que se debruçar aí diariamente, pra quando chegar na prova não perder nenhuma questão dessa matéria, certo? Vamos pontuar algumas coisas aí e vamos iniciar com a primeira questão. Vocês pausem o vídeo, tentem resolver antes e a gente vai aqui fazer o chamado estudo reverso, beleza? Vamos pra cima. Questão número 1, ó. Então, quanto ao Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba, marque a alternativa correta. Vamos lá. A autoridade e a responsabilidade são a base institucional da Polícia Militar. Galera, não sei se vocês já se depararam aí com o Estatuto, mas a gente sabe que a base institucional da Polícia Militar é a hierarquia e a disciplina, beleza? Seria a base institucional da PM, hierarquia e disciplina, o famoso HD. Olha só, vamos fazer um link em relação a outra legislação que cai para os senhores, certo? Que seriam os princípios, os princípios basilares da PMPB. Quais são os princípios basilares? Aí você anota aí, ó. Princípios. Vou botar aqui. Princípios basilares. Estou tendo dificuldade aqui, mas vai dar certo. Vocês anotam aí, ó. Seria o HD, princípio da PMPB. Vou botar aqui, é da PMPB. Está disciplinado em outra lei, certo? Seria a lei 0,87. Você bota aí, ó. Limpe. Certo? Aí está fazendo um link, beleza? Limpe. O próprio HD, que seria a base institucional da PMPB. 3P, que é a base institucional da Polícia Militar. Autor de hierarquia e disciplina. Quais são os princípios basilares? Essa parte aqui, ó. Limpe. HD. 3P. HD. Hierarquia e disciplina. Limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, tubicidade, eficiência. 3P. Você bota aí, ó. Probidade. Probidade. Seria um P. O outro P. Promoção e profissionalismo. O E. De ética. Beleza? Esses 3P seriam isso aí. Anota aí, ó. Pausa o vídeo e anota. Quais são os princípios basilares da PMPB? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. HD. Hierarquia e disciplina. 3P. Probidade. Promoção. Profissionalismo. E o E. De ética. Certo? Vocês anotam aí, ó. Promoção e profissionalismo. Profissionalismo eu não vou anotar aqui, não, porque essa canetazinha eu tenho dificuldade. Beleza? Mas vocês anotam aí, ó. 3P. Probidade. Promoção e profissionalismo. E o E. De ética. Faz esse link, beleza? Porque ele pode dizer que a legalidade é um princípio da Polícia Militar. E não é. Aliás, a legalidade é um princípio da Polícia Militar. Ela não é uma base institucional. Quem é a base institucional? A HD. Hierarquia e disciplina. Fechou? Base institucional. A HD. Princípios institucionais. LIMP. HD. 3 PE. 3P. Probidade. Promoção e profissionalismo. E. De ética. Vamos pra ver aqui, ó. Ele quer a alternativa correta, certo? Então, a A já não é. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre policiais militares da ativa e reformado somente. Isso aqui tá errado, viu, gente? Essa disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos entre os policiais militares da ativa. A gente vai ver lá no estatuto, ó. E os policiais militares da reserva ou reformados. Reformados, você entende como aposentados, beleza? Ou, podia cair também assim, ó. Devem ser mantidas a disciplina e a hierarquia entre policiais militares da ativa ou da inatividade, beleza? Da inativa. Fechou? Então, essa B também está errada. Não é o nosso gabarito. Vamos pra C, ó. Olha, cíclicos e hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais militares de categorias diferentes. Será que é isso, gente? E tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem, de confiança, sem prejuízo de respeito mútuo. Olha só. Cíclicos e hierárquicos são militares da mesma categoria, certo? O que está errado aqui, ó, é que é a mesma categoria, não categorias diferentes. A alternativa da questão número 1, a correta, seria a letra D, ó. A hierarquia policial militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da polícia militar. Olha só. Vamos relembrar aqui, ó. O que seria a base institucional da PMPB, da polícia militar em si, todas as polícias, né? Seria o HD, né, ó. A base é o HD. Hierarquia e a disciplina. E aí? O que é hierarquia, ó? É a ordenação. Ordenação. Você bota aí, ó. Sinônimo de organização. Então, certa hierarquia é a organização da autoridade em níveis diferentes, beleza? E ela é feita através de quê? Através dos postos ou graduação. Postos. A gente se refere a quem? Aos oficiais. E as graduações se referem aos praças, beleza? Alternativa número 1, letra D, é a nossa questão, a questão correta. Olha só. Eu falei o que é hierarquia, ó. Hierarquia é a organização da autoridade. Quanto maior a autoridade, maior o quê? O grau hierárquico, maior a responsabilidade. E o que seria disciplina, Florencio? Disciplina é você observar as normas e a lei de forma rigorosa, certo? Quando você pensa assim, ó. Esse policial militar é indisciplinado. É o policial militar que ele não cumpre o quê? Ele não cumpre as leis, não cumpre as normas, certo? Isso aí seria a questão da disciplina, beleza? Base institucional da PMPB. HD. Princípios institucionais. Fazendo link com outra legislação que cai pra vocês, ó. LIMP HD 3PE, beleza? Vamos pra questão número 2, ó. Então, número 2, julguem os índices como verdadeiro ou falso. A disciplina é a ordenação da autoridade em níveis diferentes. Aí você, que é concurseiro, é mala, às vezes não sabe que palavra é essa, ordenação. Ordenação é organização. A gente tá dizendo aqui que a disciplina é a organização da autoridade em níveis diferentes. Não, a gente acabou de ver que a ordenação, quando fala em ordenação, a gente fala de hierarquia, beleza? Isso aqui é hierarquia, não é disciplina. Então, inciso primeiro, já está o quê, gente? Já está errado. A ordenação da autoridade é feita através da hierarquia, beleza? E hierarquia. Você vai amortando aí, certo? Pause e tentei responder a questão sozinho, beleza? Ó, essa hierarquia, ela se dá através de postos ou graduações. Dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, se faz pela atividade de posto ou na graduação. Olha só, gente. Acabei de falar também. Posto é relacionado aos oficiais. Graduação aos praças. Dentro de uma mesma graduação, por exemplo. Sargento, eu vou sair Sargento. Outra pessoa também Sargento. Os dois, quem é o mais antigo dos dois? Aquele que tem uma matrícula mais antiga, certo? Então, esse seria o mais antigo. Dentro de uma mesma posto ou de uma mesma graduação, existem aqueles que são mais antigos. Olha só, os senhores fazendo concurso para soldado. Vai chegar uma hora que vai estar lá na guardação, quatro soldados. Quem é aquele mais antigo? Vai ser um soldado que tem a matrícula mais antiga, por exemplo. Tem um lá, 530, o outro 531, que é um soldado mais antigo. O soldado que é 530, certo? Dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, também tem a antiguidade, beleza? Inciso primeiro aqui da questão número dois, tá? Falso. A hierarquia policial militar é a rigorosa observância e acatamento relativo das leis. Olha só. A rigorosa observância das leis, a gente já viu que é disciplina, certo? E o acatamento aqui é absoluto. Aqui na integral, não. Não é relativo, não, na verdade. É absoluto ou integral. Absoluto. De que, Florencio? Das leis, regulamentos, normas, disposições, certo? Traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes dessa organização policial. Beleza? Olha só. Hierarquia. Ordenação, organização de o quê? Da autoridade e da responsabilidade. Se faz através de quê? De postos e graduações. A disciplina, rigorosa observância e acatamento integral ou absoluto das leis e normas. Inciso segundo também é falso. Olha só, tu tá na prova lá da PMPB, gente. Tu já responde aqui dois incisos desse. Tu já vai pras alternativas. Tu já elimina aqui, ó. A, C, já fica aí com três alternativas aí entre as alternativas que vai ser a correta, beleza? A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias. Entre policiais militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. A gente também viu isso, viu? O inciso terceiro tá certo, ó. Com base nisso vai ser o quê, ó? V, F, F, V. F, F, V. A gente já sabe que a alternativa correta seria a letra E, beleza? A autoridade e a responsabilidade crescem com grau hierárquico. Isso aqui tá certo, ó. Autoridade e responsabilidade crescem com grau hierárquico. Olha só, você é um sargento, você tem uma autoridade maior, você tem uma responsabilidade maior em relação a um soldado. Ou seja, você tem um grau hierárquico maior. Você é um oficial, você é um intendente da Polícia Militar. Você tem uma responsabilidade com autoridade maior, você tem um grau hierárquico maior, beleza? Questão número dois, alternativa correta, letra E. Vamos pra três, ó. Ciclos hierárquicos. A gente viu que ciclos hierárquicos são atos de convivência entre policiais militares da mesma categoria. Foi uma questão anterior que a gente pegou, olha só, as questões se repetem, gente. As questões se repetem, ó. Mesma categoria. Qual a finalidade do ciclo hierárquico? Tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem e ambiente de estima e confiança, sem prejuízo de respeito mútuo. Olha só, porque você faz parte de outro ciclo hierárquico, não tem prejuízo não, certo? Tem que respeitar. Você tem que respeitar as pessoas de outros graus hierárquicos, beleza? Ó, a gente vai ver que dentro da PM temos o ciclo hierárquico dos praças, certo? Que seria o quê? Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. E os ciclos hierárquicos oficiais, dentro dos ciclos oficiais, a gente tem os oficiais, superiores, subalternos e os oficiais intermediários, beleza? Essa questão quer saber justamente se você sabe dessa distinção dentro dos ciclos hierárquicos oficiais, dentro dos ciclos hierárquicos oficiais, a gente tem oficiais superiores, intermediários, intermediários e subalternos. Olha só, você anota aí, ó, quem não viu isso, já pega aí e faz o estudo reverso. Quem são os oficiais superiores? Superiores. A questão aqui fala, ó, dentre outros, ela não quer saber todos não, ela quer saber apenas alguns. Oficiais superiores, ó, coronel é oficial superior, major é outro, tenente coronel é outro, beleza? Você anota aí, ó, quem são os oficiais superiores? Coronel, major e tenente coronel. Oficiais subalternos, aí você anota aqui, ó, seria o segundo tenente e o primeiro tenente, beleza? Quem seriam os oficiais intermediários, ó? Tá aqui, é intermediários, capitão. O capitão, ele é um oficial intermediário, ó, gente, dentro dos ciclos hierárquicos oficiais, tá lá, oficiais subalternos, subalternos. Oficiais subalternos, ó. Segundo tenente, primeiro tenente. Oficiais intermediários, anota aí, ó, capitão. Então, oficiais superiores, coronel, aqui, coronel, tenente coronel e major. Essa questão quer saber se você sabe quem são os oficiais superiores e subalternos. Vamos lá, vamos pra alternativa, ó. Segundo tenente, major, coronel e capitão. Não, ele não quer saber quem são os oficiais intermediários. Ele quer saber se são os oficiais superiores e subalternos. Então, a alternativa A já está errada. Vamos pra B, ó. Primeiro tenente, coronel, tenente coronel e subtenente. Subtenente não faz parte dos ciclos hierárquicos oficiais. Ele é praça. Beleza? Então, aqui, também você já elimina a alternativa B. Nem é A e nem é B, certo? Já elimina a alternativa B. Beleza? Vamos pra C, ó. Coronel, major, tenente coronel. São oficiais superiores, são. Mas capitão é o quê? Oficial intermediário. Também não é a C, ó. Vamos pra três. Coronel, tenente coronel, major, capitão. Capitão é oficial intermediário. Então, também está errado. Alternativa correta, problema na ação, letra E. Coronel, major. São oficiais superiores. A gente lembra que tem também aí, ó. O tenente coronel, certo? Entre os oficiais superiores. Segundo tenente e primeiro tenente, que são oficiais subalternos. Façam a tabelinha, viu, gente? Praças. Saudável, cabo, terceiro sargento, segundo sargento. Subtenente. Aí tem assim, ó. Praças especiais. A gente vai ver mais à frente isso, ó. São os alunos oficiais e aspirantes. Quadro de oficiais, ou ciclo de oficiais. Oficiais subalternos, segundo tenente, primeiro tenente. Intermediário, capitão. Superiores. Major, tenente coronel e coronel, beleza? Vamos pra alternativa aí, ó. Questão número quatro, beleza? Acabei de falar. Tá aí, ó. Os aspirantes oficiais e alunos oficiais são denominados praças. Eu não falei praças, eu falei praças especiais. Tem diferença, viu, gente? Praça é uma coisa. Praças especiais são outros. Praças especiais são justamente quem? Os alunos oficiais, certo? E os aspirantes. Olha só, aluno oficial, pra gente que é policial militar, e que vai fazer o curso, e vocês também que serão policiais militares, vocês veem lá, alunos oficiais são chamados cadetes. Praças especiais. Aqui também pode cair, ó. Aluno oficial como cadete, beleza? Na lei não tem cadete, mas é sinônimo, certo? Aluno oficial de cadete. Fechou? Esse inciso primeiro da alternativa 4 está errada, porque não são praças. Os alunos oficiais e aspirantes oficiais são denominados praças. Florêncio, não cabe pros senhores, beleza? Mas qual a diferença de aspirante oficial a aluno oficial? Gente, olha só. Quando você ingressa pela PM através do CFO, você vai ser lá cadete, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Olha só, os cadetes do terceiro ano que se formam e for o 01, ele já sai promovido automaticamente como segundo tenente, o 01. Os demais, eles ficam na condição de aspirante a oficial. Salvo engano, eles passam aqui seis meses como essa condição até ser promovido a segundo tenente. Ó, isso não cai pros senhores, certo? Isso aqui foi só uma observação em relação a isso. O que cai? Cai justamente isso, ó. Aspirante oficial e aluno oficial são denominados praças especiais, beleza? O posto é o grau hierárquico oficial conferido por ato do governador do estado. Segura, se você não sabe, você vai segurando, ó. Vou tentar pegar um incis aí que você tenha mais afinidade, que você saiba. Graduação é o grau hierárquico da praça conferido por ato do secretário de Segurança Pública. Não. A graduação é conferido por ato do comandante, comandante geral, beleza? Comandante geral. Esse terceiro aqui está falso. Vamos para a alternativa? A A, você já elimina A e já elimina C. A terceira, que foi verdadeira, a gente elimina. Então, já elimina E. Então, A4 já não é A, A, C e nem A, beleza? Ó só, posto é o grau hierárquico oficial conferido por ato do governador do estado. É desse jeito, viu, gente? Olha só. Quando você é aspirante oficial, que você vai pegar ali o seu primeiro cargo, certo? E o oficialato, que seria o cargo do segundo tenente. Quem vai lhe promover? É o governador do estado da Paraíba. Ó, quando você é cadete ou aluno oficial e você vai ser promovido, você não for o 01. Você vai ser promovido a aspirante. Quem vai lhe promover? O comandante geral. Quem promove os praças? Olha só. Eu sou soldado. Vou fazer futuramente o curso de sargento. Vou ser promovido a sargento. Quem vai me promover? O comandante geral da polícia militar, beleza? Então, aqui, ó. Inciso primeiro, falso. Segundo, verdadeiro. Terceiro, falso. Dá pra eliminar? Já não dá, não. Bora ver aqui, ó. Vamos ver o inciso 4. Sempre que o policial militar da reserva remunerado, reformado, fizer uso do posto ou da graduação, deve mencionar essa situação. Isso aqui tá certo, viu, gente? Isso aqui tá certíssimo, conforme o estatuto. Engordado de posto ou graduações, os policiais militares da ativa têm precedência. Precedência é prioridade sobre os das inatividades. Isso aqui tá correto, viu? Questão número 4, alternativa correta, letra B. Olha só. Policiais militares da inativa. A gente acabou de ver ali, ó. É o pessoal da reserva, certo? Da reserva. E, reformado, os senhores, policiais militares do estado da Paraíba, em nome de Jesus, assim que passar no concurso, que foi o curso de formação, serão policiais militares da ativa. Os senhores aqui na Paraíba recebem já a matrícula, viu, gente? Você já tem vínculo estatutário, beleza? Você já vai ser servidores públicos. Quem são os policiais militares da ativa? Aquele que exerce a profissão, que tá exercendo. Aqueles que são tão em curso de formação como os senhores, e que são os policiais militares da inatividade. É o pessoal da reserva e o pessoal da reforma, certo? Reformado, você entende como o pessoal que tá aposentado. Alternativa, questão número 4, alternativa correta, letra B. Olha só, pausa, tenta responder, beleza? Vamos pra questão número 5, ó. Com base no Estatuto dos Policiais Militares do estado da Paraíba. Os ciclos hierárquicos, né, que são aqueles que são policiais da mesma categoria, e a escala hierárquica da Polícia Militar, são fixados da seguinte forma. Essa questão a gente já viu, já, viu? É com os senhores aí, ó. Não é pra errar não, viu, olha. Oficiais superiores, quem são, gente? Tenente Coronel, Tenente Coronel e Major. O exercício primeiro está certo. Oficiais intermediários. A gente viu que é somente o capitão, ó. Aqui tá capitão e primeiro tenente. Isso aqui tá falso. Ei, primeiro tenente faz parte do ciclo hierárquico dos oficiais, né? Especificamente, oficiais subalternos, viu? Praças especiais, aspirante a oficial. Muita gente no presencial viu essa questão aqui, ó. Por quê? Quem considerou que era aspirante a oficial e aluno oficial. Gente, questões incompletas não tornam a questão errada. Você tem essa assim, ó. Praça especial, dois pontos. Somente aspirante a oficial. Estaria errado, beleza? Mas nesse caso, está certo. Porque ele deixou lá que a aspirante a oficial é praça especial. Mas a gente sabe que não é somente a aspirante a oficial. É tanto a aspirante a oficial como o aluno a oficial. Alternativa correta da questão número 5. Letra D. De Deus me ajude na hora da prova. Brincadeirinha, hein? Pra o aluno, a FPM. Que tá comprometido com o processo. Que tá vendo aí as aulas do professor Willi, do professor Thomas. As minhas aulas também. Enfim, que me acompanha também nas redes sociais. Que tá levando a sério. Vai ter a ajuda de Deus? Vai. Mas o cara vai passar por mérito, viu? Vamos pra cima. Questão número 6, ó. Segundo o Estatuto da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Cargo policial militar é aquele que pode ser exercido. Gente, primeira situação. O que é cargo policial militar? Aí você anota aí, ó. Conjunto. Atribuição, responsabilidade e deveres. Quem exerce um cargo policial militar, ele tem o quê? Atribuição. O que ele vai fazer? Ele tem responsabilidade sobre aquelas suas atribuições. E ele tem também deveres a ser cumpridos. Aí tá aqui, ó. Cargo policial militar é aquele exercido. Só pode ser exercido. A questão vai ser maliciosa. Vai aparecer assim. Vai ser maliciosa. Vai aparecer assim, ó. Cargo policial militar somente é exercido. Aí tá lá. Normalmente a gente tirou pra concurso e faz somente o que está errado, né? O cara já acha que é uma coisa errada. Aí tá lá. Por policial. Certo? Por policial militar da reserva. Por policial militar da reforma. Por policial militar em serviço ativo. Por policial militar na inatividade. Aí vocês marcariam o quê? Porque quem viu o estatuto observou que o cargo policial militar somente ou só pode ser exercido por policial militar da ativa. Por que não é pro policial? Porque pro policial cai. Pro policial militar da ativa e da inatividade. Ó. Reserva ou reformada. A gente viu na questão anterior. Que reserva ou reformada. Eles fazem parte dos policiais militares da inatividade. E a E também, por exclusão, a E está aqui. Quem é policial militar da inatividade? É o pessoal da reserva ou reformado. O cargo policial militar somente é exercido por policiais militares no serviço ativo. Os senhores vão passar na prova da PMPB 2023. Assim que for por informação, já serão policiais militares do serviço ativo. Beleza? Vamos pra cima. Vamos pra cima, hein, galera? Sem... Sem pestanejar, viu? Vamos dar o gás, ó. Leia isso aí, ó. Artigo 31, ó. Tendo com base o estatuto da PMPB. Assinale. Alternativa correta, né? Todo policial... Eita, já falei, ó. É policial não. Todo... Olha lá. Após ingressar na polícia militar, mediante inclusão... Está desse mesmo jeitinho na lei, viu, gente? Mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honrar, no qual afirmará a sua ou o seu, consciente das obrigações e dos deveres policiais, e manifestará a sua disposição de bem de cumpri-los. Assinale a alternativa que corretamente preenche o trecho acima. Ó só. Quem pegou o estatuto, viu? Todo... É homem, é gente? Homem ou mulher? Quem não leu, pode até marcar isso, ó. Todo homem ou mulher, após ingressar na polícia militar, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará o seu compromisso. Quem não leu, pode até marcar a B. A B não é, ó. Bora pra A. Todo cidadão, após ingressar na polícia militar, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua declaração. Quem não leu, fica complicado, hein? Essa lá também não é, viu, gente? Essa lá também não é, viu? Olha só. Como é que está na lei? Como é que está na lei? Todo cidadão, cidadão, após ingressar na polícia militar, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação. Isso aqui é o correto. Aceitação. Quem está lendo a letra de lei seca, não teve dificuldade. Olha só. Gente, tem diferença. Você fala homem, pessoa de cidadão. Pessoa é uma coisa. Pessoa é qualquer pessoa. É criança, é adolescente, cidadão. A gente entende pelo direito constitucional, que é aquele que exerce o seu direito de cidadania, de votar e de ser votado, beleza? A questão número 7, alternativa correta, letra D. Vamos para a questão número 8, certo? Julguem os itens como verdadeiro ou falso, segundo o Estatuto da Polícia Militar do Estado da Paraíba, né? Inciso 1º. A cada cargo policial militar, corresponde ao conjunto de atribuições. Olha só. As questões se repetem, viu, gente? A PMPB e a banca, elas foram, assim, até bondosas com os senhores que vão fazer essa prova, né? Porque eles especificaram quais os artigos que caíam no edital, né? Eu falei aqui, e vou até relembrar os senhores. Vou pegar aqui a minha cola, ó. Vou lembrar aqui, ó. Artigo 12 ao 19, artigo 26, 27, 29, 30, 31, 33 a 39. Meu irmão, você tem que pegar isso aqui e meter o aço. Lê, 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 lê. Olha só, vai chegar um momento que não vai ter nem mais questões para responder, gente, do Estatuto. 2018, salvo engano, foi 5, questões que caiu. Direito penal militar extravagante foi 14, né? De 30, né? 2018. 2014 também foi 4 ou 5. São poucas questões. Então, você tem que fazer o quê? Ficar lendo a letra de lei. Eu acabei de falar aqui, ó. Em relação a inciso 1º aqui da questão 8. A cada cargo policial militar corresponde ao conjunto de quê? Atribuições, responsabilidade e deveres. Vocês vão fazer a prova, já faz o link, hein? Cargo policial militar somente exercido por policial militar o quê? Da ativa. A questão vai cobrar aqui, ó. Cargo policial militar pode ser exercido por policial militar da ativa ou da inatividade. Não. Não. Tem que ser policial militar da ativa, Florencio. Mas o policial militar da inatividade que está na reserva, ele pode retornar. Gente, quando ele retorna da reserva, ele vai para a condição de ativa, beleza? Então, o cargo policial militar somente é exercido por policial militar da ativa. O que é cargo? Conjunto de atribuições, responsabilidade e deveres, certo? O inciso 1º aqui da questão já está correto. Os senhores, que são alunos do AFPM, já vai aqui, ó. Já não perde tempo, já elimina a A, a B e a D. Cargo é aquele exercido por policial militar, independente da situação que se encontra. Com as situações que o policial militar pode se encontrar. O policial militar pode ser policial militar da ativa ou da inatividade. Então, o cargo só é exercido por policial militar da ativa. O inciso 2º está falso, beleza? Já elimina o quê, ó? Alternativa A vai ficar entre a C e a E. Vamos pegar a última. As obrigações inerentes à policial militar devem ser compatíveis com o correspondente grau e heráquico e definidas em legislação ou regulamentação específica. Vamos lá, vamos dizer que você não soubesse essa. Vamos ler a terceira. Segura aqui a 5, certo? Vamos dizer que você não soubesse, você não está lembrado. Bora ver aqui a terceira. A cada cargo de policial militar corresponde ao conjunto de deveres. Isso aqui está certo. A gente viu o quê que é cargo. O conjunto de atribuições, responsabilidade e deveres. Bora para o inciso 4º. A cada cargo de policial militar corresponde ao conjunto de responsabilidade. Olha só. V, F, V, V. Vamos para a E. V, F, V, V. Então, mesmo se você não soubesse esse inciso aqui, 5º, você conseguiria matar a questão, certo? A gente sabe que essa aqui também está correta por eliminação ou pelo estudo reverso. Beleza, galera? Alternativa 8. Questão correta. Letra E. Vamos agora para a 9. Nos termos do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Paraíba, são preceitos éticos. Olha só, gente. Para mim, já fiz a prova. Eu passei na prova da PMPB 2014-18, viu? Por que, Florentes? 2014 eu fiquei subjúteis. Tive um problema lá no exame de saúde. Assumi meu cargo em 2016. Mas como eu estava subjúteis e teve o concurso, eu disse, meu irmão, não custa nada fazer a prova, né? Eu vou mostrar que eu não tive problema. Foi um exame de vista que eu bizonhei. 2012 eu passei. Inclusive, está tendo uma colocação boa. Por quê? Bagagem, meu irmão. Quanto ao mesmo que você estuda, você vai pegando aí a manha. Eu acho que foi o 23, foi o 24, 2018. Você vai pegando bagagem. Para mim, Estatuto da Polícia Militares do Estado da Paraíba, o que é mais difícil? É justamente isso. Ética. Valor. Certo? E deveres. Isso aí é o bicho que vai pegar. Isso aí pega. Aí os senhores têm que fazer o quê? A tabelinha, beleza? Fazer a tabelinha aí. Fazer a diferença entre valor, ética e deveres. Certo? A gente vai dar aqui alguns bizuzinhos, mas os senhores têm que ficar lendo, beleza? Galera, olha só. Primeira coisa. Em relação à ética. Certo? Ética. Ética, normalmente. Normalmente. Olha a palavra, normalmente. São verbos, verbos, no infinitivo. Olha só, né? Verbos, não. Verbos, normalmente, no infinitivo. Certo? Está na forma do infinitivo. Qual a forma do infinitivo, Florencio? Eu sei que vocês estão estudando para a prova. Estão bem demais aí. Em português, está lá. É infinitivo. É infinitivo. Quais são as formas, as terminações do verbo infinitivo? A, a primeira conjugação, é I. Na lei, salvo engano, não tem nenhuma internação O, certo? Mas os senhores já aprendam aí que o O é a segunda conjugação. Primeira conjugação, A. Não é O de português não, tá, gente? Mas é bom, se vamos fazer esse link. O que seria ética, o que seria ética, você quer fazer o link, é uma conduta moral e profissional irrepreensível. Olha só, você imagina assim, o policial militar tem que garantir a assistência moral e material ao seu lado. Ou poder cair assim também, o policial militar que está garantindo, olha só, Ele deixou de ser infinitivo, olha só, o verbo passou a ser gerundo, olha só, garantindo a assistência moral e material ao seu lado. Ele, ele, vamos assim, ele, ele preserva a ética, o valor ou o dever policial. A gente vai ver que vai ser o que? A ética, gente, ética, vocês botam aí, olha, é uma conduta moral e irrepreensível. Não só a conduta moral, como também profissional, olha só. O policial militar que emprega, primeira regra, o verbo infinitivo, olha, primeira regra. Ele emprega toda a sua energia, ou seja, é uma conduta profissional irrepreensível, o cara que emprega toda a sua energia em benefício do serviço. É ética. Isso que tá certo, olha. O policial militar que respeita a dignidade da pessoa, olha só, olha só, respeitar. Você podia se confundir com deveres. Mas, uma primeira regrinha aqui, olha, verbos no definitivo, respeitar. Aí você lembra de quê? É ética. Isso aqui tá verdadeiro. Vamos aqui, já eliminar, né? Elimina já a C e a D. Garantir, acabei de falar, falo de conduta moral e profissional de forma irrepreensível, olha só. O policial militar, ele deve preservar, certo, o seu modo de falar, o seu modo de agir, as suas atitudes relacionadas à ética, gente. Porque é uma conduta moral, de forma irrepreensível. Falou de conduta moral, de forma irrepreensível e profissional, ética. O verbo vem no infinitivo. Você relaciona o quê? A ética, beleza? Então, aqui, todas estão corretas, estudo reverso. Vou só relembrar. Vai definir o que é ética. Primeiro bisuzinho. O verbo no infinitivo. Cara, não foi, mas a questão caiu assim, olha. O policial militar que está garantindo, o cara não tá no infinitivo, garantindo a assistência moral e material do seu lado. Ele preserva qual o preceito? O preceito da ética. Certo? Porque é uma conduta moral de forma irrepreensível. Ou seja, primeiro bisu, o verbo no infinitivo. Segundo, é uma conduta moral e profissional de forma irrepreensível. Certo? Galera, ó. Ética policial. Valor, policial militar e dever. Os senhores têm que saber fazer isso aí. E aí, meu bisu, se você tem computador, faz uma tabelinha e bota os três, um do lado do outro, pra sempre ficar ali pegando e ficar revendo. Porque a gente que dá aula, às vezes, a gente também se confunde. E imagina os senhores que estão aí na correria, estudando várias matérias, beleza? Então a gente tem que facilitar. Não queira sair daqui da aula, aqui do aulão, doutores em direito penal militar. Isso aí a gente tem que matar questões. Vamos pra questão número 10, ó. Segundo o estatuto, os subtenentes e sargentes. Isso aí. Primeira coisa, faz o link. Subtenente é praça ou oficial, gente? Subtenente é um praça, viu? Não é porque tem essa palavra tenente, ele é um praça. Ele é o último grau hierárquico dos praças. É o praça mais antigo. Ou seja, ele tem mais o quê? Mais autoridade e mais responsabilidade. Bora ver aqui, ó. Quais são as atividades, né? Ou pra que os subtenentes e sargentes servem. Tá aqui, ó. Auxiliam e complementam as atividades dos oficiais. Quer no adestramento da tropa e no emprego dos meios, quer na instrução e na administração. É isso mesmo, gente. Olha só. Os subtenentes e sargentes. Auxiliam e complementam as atividades de quem? Dos oficiais. Ó, eu já peguei questões. Que ele botava aqui, ó. Os subtenentes e sargentes complementam as atividades dos praças. Gente, tá bem claro. Ele complementa e auxilia a atividade de quem? Dos oficiais. Florentes, fica isso assim, ó. Os subtenentes e sargentes auxiliam e complementam as atividades dos tenentes. Tenentes, dois capitões, dois majós, os coronéis. Eu entenderia como sete, porque eles não são oficiais. Beleza? Agora eu não posso botar assim, que os subtenentes e sargentes auxiliam e complementam as atividades dos praças. Porque praça, a gente viu, que é um ciclo totalmente diferente dos oficiais. Quem é praça? Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo, primeiro e subtenente. Quem são os oficiais? Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major e coronel. Beleza? Então, não confunda isso aí, certo? Os subtenentes e sargentos, eles auxiliam e complementam as atividades dos oficiais. Beleza? Poderão ser empregados na execução de atividades de policiamento ostensivo peculiares. Galera, a banca IDFC é letra de lei, certo? Mas outras bancas poderiam mudar isso aqui, ó. Botar aí assim, deverão. Olha só, no Estatuto da PMTD, a palavrinha é poderão, viu? Ou seja, a regra é que os subtenentes, certo? Eles exerçam outras atividades. Quais, Florencio? Que eles complementem as atividades oficiais, que eles adestrem a tropa, certo? Que eles sejam usados em instrução e na administração. Mas eles poderão ser empregados no policiamento ostensivo. Que seria o quê? Atividade FII. Beleza? Mas eu creio que a banca IDFC não vai trocar isso. Mas lembre-se. Eles poderão ser empregados na execução da atividade de policiamento ostensivo. Ou seja, da policiamento FII. Certo? Então, esse aqui também está correto. São essencialmente os elementos de execução. Olha só, gente. Você queira ou você não queira. O cargo que os senhores estão fazendo aí a prova é o cargo de soldado da Polícia Militar. E o estatuto está lá, assim, ó. Soldados e cabos são meros elementos de execução. SD. Florencio, mas eu estou estudando aqui no AFPM. Mas eu estou acabando medicina, bicho. Eu quero fazer isso com você da Polícia para ser soldado. Só porque eu sonho em ser soldado. Beleza, guerreiro. Você vai ser um mero elemento de execução. Ó. Pode aparecer assim, ó. Mero. Ou pode aparecer essencialmente. Pode aparecer assim, ó. Obrigatoriamente. Elemento de execução. Cabos e soldados são mero elementos de execução. Ele disse que os subtenentes e sargentes eram mero elementos de execução. Não. Subtenentes têm outras atividades. Beleza? Então, isso aqui, ó. Está o quê? Está falso. Você aqui também já poderia eliminar também, se você observasse, né? Já eliminaria aqui a A, a B, aliás. A C e a D, né? Ia ficar em dúvida entre a A e a E. A alternativa correta é da 10. Letra E. Não esqueça, viu, gente? Soldado e cabo, mero elementos de execução. Sargentes e subtenentes, eles auxiliam em complemento às atividades oficiais. Olha só. E os oficiais, Florentes? Os oficiais, como é que vem no Estatuto, eles são instruídos, né? Ao longo da sua carreira militar para exercer chefia e comando da OPM. Organização Policial Militar. Quem é o chefe da Polícia Militar? São os oficiais. Queira você ou você não queira, beleza? Vamos lá. Fala aqui em relação ao valor policial militar. Questão número 11. Olha, eu falei, gente, ó. Isso pra mim, que é o que mais vai embananar a galera. Falou. É uma coisa. Ética é outra. Bora, me responda aí. Ética você liga ao quê, gente? Bora. Ética você liga a verbos no infinitivo. A, E, I. Lembre-se que não... É a primeira regra, viu? Não fique viajando, não. Porque o cara bota lá um verbo no gerundi e tu... Eita, pô, isso aqui não tá no infinitivo, não. Não é ética, não. E você liga também o quê? A conduta moral e profissional de forma irrepreensível. Valor. Valor. Você liga o quê, gente? Valor. Primeiro bisuzinho, ó. São palavras, palavras substantivadas, ó. O aprimoramento. O amor. O espírito de corpo, ei. Tenta também fazer uma ligação com o sentimento policial, certo? Com o sentimento. O policial sente em relação o quê? A instituição, pô. Valor. Você faz esse link. Certo? São, primeira coisa, palavras substantivadas relacionadas a quê? Na maioria, né? A regra, né? A sentimento. É um óbvio. Sentimento. Sentimento. Vou falar de novo aqui, ó. Vou lembrar os senhores, ó. Ética. Primeiro bisuzinho. Relacionar a palavra, o verbo de novo, infinitivo. A, E, I. Você liga a conduta do policial, a conduta moral ou profissional de forma irrepreensível. A gente viu ali, ó. Policial militar tem que garantir, certo? A assistência ao seu lar, né? Conduzir de forma irrepreensível, né? O seu lar de forma modelar. Beleza? O policial militar tem que o quê? Tem que ter a atitude do seu modo de falar, do seu modo de agir. Que são relacionado ao quê? A, ética. Valor. Você liga palavras em regra relacionadas a sentimento e substantivado, ó. Aprimoramento técnico-profissional. Gente, isso aqui é valor. Estudo reverso, beleza? O amor à profissão policial militar e o entusiasmo que é exercida. Valor. Observa que amor é uma palavra substantivada, né? É uma palavra assim, você não pega o amor, né? Seria até de forma o quê? O substantivo é abstrato. O espírito de corpo. Orgulho do policial militar. Pela organização policial militar onde serve. Isso aqui também, gente. É valor. Aí, você ficaria em dúvida o quê? Entre a disciplina e o respeito, a hierarquia. Olha só. O cara vai pelo primeiro bisu, né? A disciplina e o respeito à hierarquia. Rapaz, é uma palavra substantivada. A disciplina. E agora? Por isso que eu digo, leiam a letra de lei seca. Por quê? A disciplina e o respeito à hierarquia é o quê, gente? É ética? Não. Não é ética. Mas não é valor. É um dever. Aí você dá uma bobeira. Por quê? Porque não está lendo a diferença entre ética, valor, e dever, beleza? A 11, alternativa errada, é letra D. Por quê? A disciplina e o respeito à hierarquia é um dever policial militar. Florence, que é dever policial militar. É aquilo que liga o policial militar à comunidade e à segurança. Beleza? Bizu é ler a letra de lei. O que vai confundir vocês muito vai ser valor e dever. Vai confundir muito, certo? Porque o ética, a gente tem aqueles bizus, né? Com luta moral e profissional reempreensível. E tem um bizu de verbo sendo infinitivo. Mas o valor e o dever, vocês podem se confundir. Por exemplo, a E está certa, viu, gente? É um valor policial militar. O sentimento de servir à comunidade estadual, traduzindo-se pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar e pelo integral de revoltamento à manutenção da ordem pública, mesmo com risco da própria vida. Olha só. Lá em dever, aparece também essa palavrinha aqui, ó. Com risco da própria vida. Mas lá não é risco. Lá em dever, ó, é sacrifício. Aí tu confunde. Porque ele pode, se a banca for sacana, ela pode ficar segundo o estatuto. Aí ele troca essa palavrinha aqui, ó. Risco por sacrifício. Não é sacrifício não, viu? Lá em dever, é sacrifício. Aqui em valor, é risco. Sacri...fício. Vou falar de novo, certo? Diz o cara que quer passar tanto conhecimento, sacrifício. Quer dizer assim, banano, olha só. O sentimento de servir à comunidade estadual, traduzindo pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar e pelo integral de revoltamento à manutenção da ordem pública. Aí você fala, ó, nível policial militar o quê? A segurança. Mesmo com risco da própria vida. Isso aí é o quê, gente? Isso aqui é valor. Lá em dever, aparece a palavrinha, ó. Sacrifício da própria vida, beleza? Não confundam. Faça uma tabelinha entre valor, dever e ética. Questão número 11. Alternativa errada. Observe isso aqui. Isso aqui é a questão do reverso, gente. Errada é letra D. Ou seja, A, A, B, A, C e A, E são valores. Vocês já estão estudando. Já são valores, beleza? Fechou? A, D. A disciplina e o respeito às hierarquias. É o quê? É dever policial militar. Vamos para a 12, ó. Vamos para a 12. Em relação ao valor policial militar previsto no estatuto, assinale a alternativa correta. A gente acabou de ver uma questãozinha de valor, né? Ele quer a correta. Vamos lá. Vamos para a 12. A probidade e a lealdade em todas as circunstâncias. A gente viu isso? A gente viu isso aqui, gente? Em relação ao valor, bora voltar à questão? Aprimoramento técnico-profissional, o amor à profissão, o salmo-tal e o tesalzinho exercido, espírito de corpo, orgulho policial militar pela organização policial militar onde serve. O sentimento de servir à comunidade estadual. Isso aqui são valores. Agora vamos para a 12. A dedicação integral ao serviço policial militar e à fidelidade à instituição que pertence. Mesmo com o sacrifício da própria vida. E aí, isso aqui eu acabei de falar sem querer, ó. Falei, sacrifício. É o quê? É um dever. Não é um valor, não, viu? Não viaja. Isso aqui é um dever policial militar. Lá, no valor, aparece a palavrinha, no valor, de novo, ó. Lá aparece a palavrinha, risco. Beleza? É um valor, é um valor policial militar, certo? O culto aos símbolos nacionais. Nacionais, olha só. O que é dever? Aquilo que liga o policial militar à comunidade, certo? E a segurança. Imagina só. 7 de setembro passou agora. O policial militar lá marchando. Ele tá ligando. Ele tá cultuando o quê? A bandeira. Ruim, as armas. Já está o quê aí, ó. Ligando o policial militar à comunidade que serve, galera. Esse culto aos símbolos nacionais também é o quê? É dever, viu? Isso aqui não é valor, não. Isso aqui é dever. Certo? Dever. Aí tá na questão número 12. Ó, o civismo e o culto, as tradições históricas. Aí você pega, né? Eita, caramba. E agora? Isso aqui é valor, viu? Valor. A gente vai ver aí na frente que tem uma bem parecidazinha aí em relação ao dever, certo? Vocês vão ver isso aí. A gente tem uma atenção aqui, ó. A B, ó. O culto aos símbolos nacionais, ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui é dever. O culto das tradições históricas e o civismo. Isso é o quê, Florencio? Isso aqui é valor. Beleza? Não confunda, ó, galera. De novo, ó. Olha só. E a questão pode ser sacana. Vou ele perguntar assim, ó. O culto aos símbolos estaduais. É um dever? Não. São símbolos nacionais, conforme tá aqui, ó. Certo? O civismo e o culto, as tradições históricas. São o quê? São valores. Bora fazer o estudo reverso? O que são valores? O civismo e o culto, as tradições históricas. Bora voltar aqui pra questão. São valores? O aprimoramento técnico, profissional. O que são valores? O amor, a profissão policial militar e o entusiasmo que é exercida. O que são valores, policial militar? O espírito de corpo. O orgulho do policial militar pela organização policial militar, onde serve. O sentimento de servir a comunidade estatual, mesmo com sacrifício da própria vida. Isso são o quê? Valores policiais e militares. Ó, o culto aos símbolos nacionais. Não confunda. É um dever. O civismo e o culto, as tradições históricas. É um valor, beleza? Obrigação de tratar o subordinado dignamente. Liga, eu tô colocando aqui esse lápis. Ó, bota aí, ó. É um dever. Estudo reverso, beleza, galera? É um dever policial militar. Massa. Alternativa correta, questão número 12. Letra. Ele que é a correta, que é valor. Letra D. Certo? Vamos lá. Em relação ao valor policial militar previsto no Estatuto da Polícia Militar do Estado da Paraíba, julgo os ídios, como verdadeiro ou falso. Ó, valor policial militar. Valor. Palavras substantivadas relacionadas ao quê? Ah, sentimento. Vamos aqui, ó. Sentimento que você vê a comunidade estadual. Ó, galera. Aqui, a aula tá aqui, ó, ao vivo, né? Tá aqui, marcando. Você pausa, que faixa depois. Certo? Enfim. Tenta resolver, beleza? Ó, seria um valor. Isso aqui tá certo ou falso? O sentimento que você vê a comunidade nacional e estadual. E aí, vamos voltar aqui, ó. Bora voltar? O sentimento de você vê a comunidade o quê? Na 11. E estadual. Ó, como é que tá aqui, ó, na 13, ó. Sentimento de você vê a comunidade nacional e estadual, irmão. Isso aqui pega, viu? Se você não vai ali e fica dando a olhada, dando a sacada, o cara também vacila, viu? Porque aqui não tem esse nacional. É o sentimento de você vê a comunidade o quê? Estadual. Certo? Traduzindo-se pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar e pelo integral de votamento, a manutenção de quê? Da ordem pública. E aí? Mesmo com... Com o quê? Olha, volta pra cá. Com risco da própria vida. Volta pra onde? Eu votei, certo? Isso aqui tá certo, ó. Lembra-se, lembra-se. Tem você que em dever aparece como, gente? Sacrifício. Inciso primeiro. Está o quê? Falso. Olha só. Aluno a FPM. Na hora da prova. A gente tá aqui, tá no aulão, beleza? Mas na hora da prova, o cara mete o pé e já vai o quê? Se a primeira é falsa, já elimina a A. E a C. A fé na elevada missão da polícia militar. Isso aqui é o quê, gente? É um valor, não é isso? Valor policial militar. O civismo e o culto, as tradições nacionais e estaduais. Olha só, isso aqui pegou cara, viu? Tem estaduais, tem gente. É mais fácil você achar que tá errada pelo quê? Pelos símbolos do quê? Nacionais, na verdade, né? É mais fácil você achar que tá errada. Porque tem aqui a palavra nacional. Mas a lei é justamente isso aqui, ó. É o civismo e o culto das tradições nacionais, viu? Isso aqui não, viu, ali? Isso aqui não. Isso aqui também não. Vamos ver aqui, questão 12. Símbolos. O culto. 12. O culto, ó, os símbolos do quê? Nacionais. Olha como é que era a 3, ó. Civismo e o culto das tradições históricas nacionais e estaduais. Não. Não é isso, beleza? Não é isso. Olha só. Galera. É, é... Você, se você não lê, o cara vai complicando as questões aí e vai dando um nó no cara, beleza? Olha só. Você tem que ficar ali, sempre pegando o estatuto, pra não vacilar. Eu já peguei questões da C2, C2 aqui, ó. Tem assim, ó. A fé na elevada... A fé religiosa. Aí tá aqui, ó. A fé na elevada missão da polícia militar. O civismo e o culto às tradições nacionais. Não é estaduais, beleza? A 13. Alternativa correta. Letra. Letra o quê, ó? Letra D, ó. Vamos pra cá. Preciso primeiro, ó. Falso. Segundo, verdadeiro. Terceiro. Falso. Por quê? Porque os símbolos... O que, gente? Nacionais. Ó. O espírito de corpo, orgulho policial militar, pela organização policial militar, onde serve. Isso aqui tá o quê? Verdadeiro. O amor à profissão, policial militar e o entusiasmo, o que é exercido. Isso aqui tá verdadeiro. Olha só, gente. Até a gente que é facilitador, às vezes pega uma questão dessa. Se o cara não tá ali, ó. Toda hora ali revendo. O cara se embanando, viu? Vocês, tô faltando aí, ontem, foi postado aí no Instagram do AFPM. Faltava, acho que, 50 dias pra prova, né? Você tem que tá fazendo ali aquele estudo reverso, porque senão você esquece. Estudo reverso, ó. Pega lá o material que fez o resumo e vai revendo, velho. Porque isso aqui vai abandonar você, ó. O civismo e o culto, as tradições históricas, nacionais, não estaduais. Mas, ó, o sentimento de servir a comunidade, o quê? Estadual. Aí ele vai botar o quê? Comunidade nacional. O cara ali vai e dá uma vacilada e pede uma questão besta. E que você não pode errar a parte de direito, viu? Seja ele direito militar, extravagante, processual, penal, constitucional, enfim. Vamos pra cima, tá? Qualquer dúvida aí, ó. Vou deixar aqui já... A gente tá nas penúltiplas questões. Qualquer dúvida, você entra em contato com o suporte, beleza? A gente não tem problema nenhum de ajudar o aluno. Ou você fala comigo aí, ó. Vem no Instagram, massa. Só me peça dinheiro emprestado. Mas o resto, a gente tá aqui pra se ajudar. Gente, vocês estão com a plataforma aí excepcional, beleza? Então tem tudo pra vocês conseguirem a sua aprovação. E agora até pra questão número 14. Ó, vou dizer de novo aqui. Vou até frisar a palavrinha, ó. Deveres. Os senhores têm que ir pra essa prova aí, sabendo de qual, quais os deveres do postulado militar, a ética, os preceitos éticos e o valor, certo? Ele quer saber aqui, ó. Quais são os deveres do postulado militar previsto no estatuto? Ele quer a questão correta. Aquilo que é certo. Vamos lá fazer nosso estudo reverso. Ele quer a correta. Vou até colocar aqui. Os senhores não se enrolaram. Correta. Alternativa A. A improbidade e a lealdade em todas as circunstâncias. A.B. Dedicação integral ao serviço policial militar e a fidelidade da instituição que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida. disciplina e o respeito às obrigações e ordens e o culto aos símbolos estaduais. Olha só, gente. Quem se deparou já com o estatuto aí, já leu. Vamos começar aqui pela alternativa D, certo? Olha só. Culto aos símbolos estaduais. A gente sabe que não é os símbolos estaduais e sim os símbolos nacionais, certo? Alternativa D não é a correta. Então, você já elimina aí a alternativa D. Vamos para C. Vamos começar por baixo. Vamos para C. Disciplina e respeito às obrigações e ordens. Olha só. Disciplina e respeito à hierarquia, beleza? Aqui é a hierarquia. E cumprimento e obrigações rigorosas às ordens. Ele aqui juntou dois deveres e um só, tornando a questão errada. Alternativa A, improbidade e lealdade em todas as circunstâncias. Se você pegar lá o estatuto, você vai ver que é probidade e lealdade em todas as circunstâncias. Alternativa correta, letra B, de Búfalo, que é o nome da minha turma aí, PMPB 2016. Dedicação integral ao serviço policial militar e a fidelidade à instituição que pertence mesmo com sacrifício da própria vida. Vou fazer essa nova observação de novo. Lá no valor, a palavrinha é risco, com risco da própria vida. E aqui, nos deveres, é sacrifício da própria vida. Beleza, galera? Vamos para cima, hein? Vamos continuar. Vamos para 15 para finalizar. Galera, qualquer dúvida, suporta a plataforma ou entra em contato comigo. Nos termos da lei, se a gente abatesse aqui já 500 vezes já, se achar essa hora depois, trava e marca essa parada aí. O sentimento do dever, o pudor novo policial e o decoro das classes impõe a cada um dos integrantes da polícia militar conduta moral e o quê? Irrepreensível, hein? Falou em conduta moral e repreensível. Você liga aqui o quê? A valor, a ética ou a deveres? Você vai ligar o policial militar aqui, gente. A ética. Aí o primeiro bizu, gente. Verbos o quê? No infinitivo. Ele quer o quê aqui, ó? O exceto. Aí bora lá. Pegue essa primeira, o primeiro bizu. Verbo infinitivo. Respeitar, amar, empregar, amar e ser. Aqui já nasceu. Ou seja, se tu não lê a letra de lei seca, tu também perde a questão dessa. Por quê? Respeitar a dignidade da pessoa humana, a gente já viu já que é um preceito ético. Certo? Empregar toda a sua energia. Isso aqui é uma conduta o quê? Moral, profissional e repressível. Você emprega toda a sua energia. É um preceito ético. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal. Olha só. Aí aparece essa palavra aqui, amar. O camarada fala, não. Amar, amar é valor. Está relacionado a sentimentos. Gente, leiam. Ah, lê a letra de lei seca, viu? Porque amar a verdade, amar. Está aqui no infinitivo. E a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal é um preceito ético. Está errado nessa 15. É a letra D. Qual o erro aí, ó? Está aqui, ó. Ser parcial no julgamento dos atos e na apreciação dos métodos do subordinado. Gente, é ser imparcial. O verbo está aqui no infinitivo, mas o erro fez isso aqui, ó. Porque aqui não é parcial, é imparcial. Vou ser chato e vou fazer um breve feedback. Olha só. Preceitos éticos. Falou em deveres. Faça uma tabela. Bota no quarto, na cadeira. Enfim, na parede. Passa, vai no banheiro, olha. Porque pode confundir vocês. Pode embananar. Lembrando, ciclos hierárquicos. A definição, certo? Praças, praças especiais. Oficiais. Dentro dos ciclos oficiais, a gente tem as divisões. Lembra? Cargo policial militar somente exercido por quem? Vale? Responde. Policial militar o quê? Da ativa. O que é cargo, Florencio? Conjunto de atribuições, responsabilidade e o quê? E deveres. Lembre-se também, viu? Policial militar no cargo de soldado e cabo. Futuros policiais. Os senhores serão soldados da Polícia Militar do Chão da Paraíba. São mero ou essencialmente elementos de execução oficiais. São treinados ao longo da carreira para comando e chefia. Você queira ou você não queira. É isso aí, viu? Ó. Valor. Verbos. Aliás, valor. Palavras substantivadas relacionadas a sentimento, o sentimento, a fé, o amor, o aprimoramento técnico-profissional. Valor. Beleza? É ética. Ética. Que a gente tá vendo aqui, ó. Primeiro bizuzinho. Verbos no infinitivo. Ar, E e I. Segundo o Bizu, você liga a conduta moral e profissional irrepreensível. E o dever são aquelas condutas que relacionam o policial militar, certo? A comunidade estadual. Dedicação integral ao serviço policial militar. Lembra que em dever, aparece essa palavrinha como, gente? Em dever, ó. Bora ver aqui. Em dever aparece sacrifício da própria vida. Beleza? E lá em valor aparece como? Com risco. Beleza? Fechou? Meus abençoes a vocês. Metam a mola, galera. Direito. Eu falo isso direto. Direito. Como eu fiz duas provas da PMPB, 2014 e 2018, você não pode errar nenhuma questão, beleza? Tem um peso maior e os seus não podem errar. Por quê? E BFC é letra de lei. Certo? Temos um mentor aí. Tem Thomas, tem William. Tá sempre à frente aí do cursinho. Então, os seus têm professores aí excepcionais e tem um material bom. Mete, senta a bundinha na cadeira e mete a mola, beleza? Qualquer dúvida, entra em contato com a gente. Vamos pra cima, hein? Bora, bora. E aí, dá uma moral pro só aí no Instagram, beleza? Valeu, tamo junto. Deus abençoe vocês. Sim, é verdade. Eu concordo com você. A caminhada é árdua e dura. Vai haver dias de choro. Dias de tristeza. Dias que ninguém, além de você, e por vezes nem você mesmo irá acreditar no seu potencial. Mas quer saber de um segredo, combatente? Quando a caminhada fica dura, só os duros continuam. Então não pare, continue firme, prossiga rumo ao seu objetivo de alcançar a tão sonhada farda da briosa PNPB. Sempre que bateu desânimo, lembre-se do padrão de vida que poderá proporcionar os seus, das viagens, daquela escola que poderá pagar para o seu filho ou para a sua filha, da honra de poder vestir a farda e empunhar a glock na cintura. Mas sobretudo, lembre-se do orgulho de seus familiares, filhos e cônjuge. Sempre irão naquele grande dia. Quer saber que dia é esse, né meu amigo? O dia da sua vitória. E ele está mais perto do que nunca. E ele está mais perto do que nunca.